Lamentavelmente, nas últimas semanas, têm sido dados um excesso de maus exemplos de uso e abuso que a direita tem feito do aparelho de Estado. Eu percebo bem o nervosismo em questão conforme se vão aproximar nas eleições, mas é fundamental manter a dignidade das instituições, a forma como foi gerida a sucessão do Governador do Banco de Portugal, a forma como têm estado a ser geridos a abertura e encerramento da rede diplomática para criar lugares para os membros dos gabinetes, do Sr. Primeiro-Ministro, do Ministro de Gostas-Angeles e de outros membros do Governo, a forma como se têm estado a recorrer a contratações públicas para servir as campanhas eleitorais do PSD e do CDS é algo absolutamente lamentável. E devo dizer que estou muito desgustoso pela forma como o Primeiro-Ministro se tem deixado envolver o seu Governo, envolver a sua própria imagem nesta utilização e neste abuso vergonhoso do aparelho de Estado, que acho que é uma coisa absolutamente inaceitável. E aí E aí E aí